E aí pessoal, vamos cortar a rizinha, tá vendo? Camarão de visual de Lula, vamos ver nas triadas, aí ó, bora lá. Tá bem frio. E aí, pescador, que boa já, ó, de bula. Tãozinho lastreado, camarãozinho lá de Lula. Uh, foi bom. Uh, foi bom. Ó lá, ó lá. Agora sim, agora veio. Vem aqui, filha, não vai escapar não. Pra fora. Aê, garota. Aí, pescador. Saiu a primeirinha aí, ó. Ó. Bem pequenininho, rapaz. Ela que tá gelada, hein? Gelada, ó. Camarãozinho, zóia de Lula. Aí, pescador. Camarãozinho, zóia de Lula. Pegou no olhinho dela. Rapaz do céu. Tira aí, filha. Vamos ver. Bote não. Solta, ó. Solta, meu camarão. Solta. Aí, pescador. Piquitica. Mas já saiu a primeira, ó. Tirei um zóio um pouco pra fora. Aí, pegou. Pescador, ó. A gente de Lula. Vai embora. Vai embora a primeira. Então, pescador. Aí, deixa. A montagem é essa, ó. O camarãozinho aqui, o dele é bem duro aqui. Então, você tem que deixar o anzolzinho fora. Não pode. Porque aqui, ele já, mesmo ele já protege. Tá vendo, ó. Aí, a montagem, ó. Você deixa fora. Aí, ele vai pegar. E o trabalho. O que tá pegando nele é o trabalho igual o trabalho a gig. Você joga lá. Deixa lá. Vem aqui, ó. Bem lentinho. Porque tá muito frio. A água tá bem gelada. Ó. É o trabalhinho que tá funcionando. Bem lentinho, ó. Sem falar que tá ventando, hein. Pró. Ô, pescador. Escapou. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Deixa ele mais amostra aqui, ó. Deixa ele mais amostra aqui, porque senão... Depois eu vou tentar um... Depois eu vou tentar um... Um jig headzinho pra ver. Uma montagenzinha. Com jig head. E pelo jeito, elas tão no fundo, hein. Ó, bateu. Ó, ó, ó. Ele errou. Eita porra, tá escapando. Caramba, a frição tá... A frição tá forte, mas... Tem que bater de lado nela. Tem que bater de lado nela. Ó, tá levando. Agora pegou, pescador. Pegou. Vem aqui, bonita. Olha. Olha que bonita. Vem aqui, trairinha. Bonita. Aí, ó. Bonitinha. Foi embora. Mas já deu pra se divertir, hein, pescador? Vamos trocar essa montagem. Tô tentando fazer uma montagem aqui, pescador. Vamos ver aqui. Vamos trocar essa montagem aqui. Vamos lá. Acho que vou fazer uma montagem. O que que eu tô com vontade. Vamos ver. Esse vermelho aqui pra ver. Tem o vermelho. Esse laranja com preto também. Muito legal, hein. Mas eu quero fazer uma montagemzinha aqui, ó. Um gig redzinho. Sete gramas. Acho que ainda é pesado pra cá. Sabe? Mas... Eu vou tentar esse vermelho com... Coisa pra ver primeiro. Aí, pescador. Montagemzinha, tá vendo? Vamos lá, então. Aí, aqui, ó. Você faz aqui, ó. Um. Ó. Ó. Aí, sai aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, garoto. Tá vendo? Ficou certinho. Camarãozinho vermelho, Zadlura, Barriguinha alaranjada. Um gig redzinho de... Sete gramas, tá vendo? Vamos tentar essa montagem aqui. Porque tá escapando muito a traíra. E às vezes vai dar bom. Aí, garoto. Bora lá. Ó. Bateu. Ó. Ó. Tá levando. Tá na boca. Tá na boca. Ó. Pegou? Pegou. Dá mais uma confirmada. Pegou, pescador. Eu acho que a traíra é pequena, mas pegou. Eita. Eita. Ó. Rapaz. Foi embora. Mas aí, pescador. Ciente, hein? Tem que dar mais umas cutucadas. Eu vou pra ver se fica. Mas pegou legal, ó. Essa montagem aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Oi. Pegou. E eu nem forcei. Vou pegar agora. Ô, pescador. Aí, ó. Montadinha. Aí, garota. Aí. Ah, trairinha. Aí, pescador. Bonita. Ó. Segura aqui, ó. Montadinha. Tá vendo, ó. Ó. Camarãozinho, zó de lula. Mas só tem pequenininha. Tá saindo bastante pequenininha. Zózinho, 7 gramas. Só posso divertir mesmo. Só pequenininha tá saindo aí, pescador. Muito bonita essa trairinha, ó. Linda, 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 linda. Saudável. Mas só saiu pequena, por enquanto. Olha aí. Solta aí, fia. Aí, pescador. Aí, bora. Top, top, top essa montagem, ó. Eu vou comprar. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma maior agora. Tava ligado. Agora tá. Já pegou. Ó. Ó. Bateu. Bateu, mas ficou, não. Trairinha é pequena, viu, pescador. É bem pequenininha. Ó. Levou agora. Vamos ver se eu tiro agora, hein. Deixar, não. É, bonita. Pula, trairinha. Vou trazer ela aqui. Vou puxar ela ligeira pra ver se eu tiro ela, hein. Aê, garoto. Até pulou ali, ó. Vou pegar ela. Pequenininha, querendo escapar, né. Ô, rapaz. Vê se eu coloco um alicatezinho nela, só pra ela não machucar. Abre a boca. Consegui. Vou dar uma machucadinha dela aqui, ó. Ai, pescador. Muito alta aqui. E aí. Vou dar uma machucadinha nela. Mas olha aí. Bonitinha. Trairinha. Usou a de lula. Ó. Agora. Se eu acho alguma grande no fundo, porque... Pequenininha, tá só na beirada. Ela tem que colocar... Pegou já. Pegou. Eita, camarãozinho bom, ó. Ó. Ali, garota. E mais... Olha lá, ó. Mais uma pescadoria, ó. Se escapar, beleza. Mas olha que bonita. Mais uma. Vamos tentar tirar ela pra fora, ó. Que linda. Aê, garota. Essa pegou no canivetezinho dela. Aê, garota. Vem aqui. Aí, pescador lá. Que linda, tá vendo? Mas tudo pequenininha. Tudo minusclinha. Tudo ratinha, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vontagem. Olha de lula. É o terceiro ou quarto. Já perdi o nosso par. Perco de mulher. Oxi. Vai. Vai embora. Tentando pegar uma grande aí, mas... Pode ir, ó. Vamos pra lá. Vamos pra gente. Tô grande? E aí, pescador. Vamos almoçar. Vamos lá pro outro, né? Bateu. Levou. Tio. Levou. Aí. Aí, garota. Aqui, pesca. Eita, essa é bonita, né? Deixa eu conseguir tirar ela pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aê, pai. Hi, hi, hi. Vem aqui, bonita. Aí, pescador. Que trairinha bonita, ó. Aí, pescador. Só de lula. Essa corzinha, tá vendo? Que linda, trairinha. Tá mais linda, 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 ó. Fiz de incinela. Cabarãozinho, zoio de lula. Esse pega. Esse pega. Fiz de incinela, ó. É bom demais. Ai. Foi embora, trairinha. Confio no pai. Bora, traga demais.